Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje a gente vai falar das teorias da conspiração que existem no COVID, ou sobre o COVID. Ou assombrações. Eu não queria que são exatamente teorias da conspiração, mas sim coisas esquisitas, maldições, um monte de coisa estranha que tem no COVID, que acontece no COVID, que as pessoas acreditam que acontece, reunir o que eu consegui achar, e o que vocês me falaram com o post que eu fiz no grupo Conhece COVID, o link tá na descrição, e eu vou falar elas aqui pra vocês. A primeira é talvez a mais famosa, que é a teoria das curtidas. Basicamente, se o seu look que está na votação, ou seja, você não recebeu o resultado dele ainda, ele só está lá nos seus visuais, Se ele tem muitas curtidas, se ele recebe muitas curtidas durante a votação, não sei se vocês sabem, mas tem como curtir durante a votação, tem um coraçãozinho embaixo do look, assim, do lado da parte de informação que você consegue ver as peças do look. Se o seu look tem muitas curtidas no período de votação, você vai receber uma nota ruim. É verdade isso? Tem muita gente afirmando e provando que é verdade. Sinceramente, nunca parei pra prestar atenção, porque eu vi essa teoria um tempo atrás, e daí eu fiquei tipo... Mas tem muita gente provando, eu vou mostrar pra vocês aqui no post que eu fiz no grupo. Gente, a galera fala que você vai receber basicamente uma nota tipo 3 ponto alguma coisa. Olha só, essa é da curtida real, e daí a pessoa postou aqui alguns looks que ela recebeu uma curtida, e nenhum tem 5 estrelas. Eu fiquei um pouco chocada. Muita gente tá afirmando aqui, gente, que acontece. Tem muita gente falando que o da curtida é real, e muitas pessoas curtiram, gente. Amaldiçoaram o seu comentário. Ou seja, falaram que é basicamente uma audição, né? Olha isso, duas curtidas, olha só quantas estrelas ela tem. Ou seja, parece que a pessoa tá amaldiçoando o seu look quando ela curte ele. A pessoa postou, ó, um curtir durante a votação. Olha o resultado dela na votação, gente, não foi nem 4, 3.99, eu fiquei chocada. Nós temos mais aqui, ó, 3.63, um like, 3.45, ó, meu Deus! 3 estrelas e meia, 5 curtidas. Esse aqui eu acho que comprova tudo, né? Comprovou, assim. E a Joy comentou que ela tem uma teoria sobre por que o like traz a nota baixa, que é porque normalmente você usa uma peça diferente, é por isso que a pessoa curtiu. Pra salvar aquele look, porque aparece lá nos visuais curtidos, e pra ela fuçar depois e procurar a peça que você usou aqui, você deve ter usado uma peça diferente, e por isso que a pessoa curtiu o seu look. Só que se você usou uma peça diferente, você pode dar tendência, aí você vai mal. Eu não sei, eu acho que faz sentido essa teoria, de fato. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos looks normais ali, que não tem porquê a pessoa curtir, e eu também, às vezes, esbarro o dedo e curto muitos looks. Enfim, né? É estranho. Resumindo, é estranho, não tem explicação. A próxima é sobre o cabelo fantasma. O que é o cabelo fantasma? A gente tem fantasmas nesse vídeo, sim, e muitos. O cabelo fantasma, se você entrou no Covid, Acho que, assim, há mais tempo que um ano atrás, talvez, eu não lembro quando foi feita essa atualização. Quando você tava no nível 1, você via esse cabelo aqui, ó. Tá vendo esse cabelo? Era esse o seu cabelo do nível 1. Daí, rolou uma atualização e foi para o long layered. Vou mostrar aqui pra vocês. É como se aquele cabelo que a gente tava vendo ali, tivesse sido atualizado, substituído, prestem atenção na palavra substituído, para esse cabelo aqui. Tcharam! Nossa, aquilo virou isso. Nem sei, eu acho até que o da esquerda é mais bonito, o antigo. Virou isso, beleza. Só que ele não sumiu, gente. Ele não desapareceu do jogo. Tem relatos das pessoas colocando, ó, colocando alguns acessórios de cabelo, até acessórios de cabelo, que nem são desse cabelo. E o que acontece? O cabelo fantasma aparece. Assim, sem mais nem menos, o cabelo fantasma aparece. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Enfim, eu não sei como é que faz pra ele aparecer. É realmente um bug do jogo, assim, ele renasce. E mais tem outra coisa estranha a respeito do long layered. Como vocês podem ver, ele tem vários acessórios de cabelo, certo? Porém, quando eu clico aqui nesse aqui, que eu não tenho, cadê o nome dele aqui? Afropony Medieval Sweet Hive Blunt Ends. E cadê o long layered? A fotinho dele tá aqui. Mas e cadê o nome dele aqui? Nível 1. Estranho demais, gente. E não é só esse acessório, não. São todos. Todos os acessórios excluíram o nome dele. Não fui eu que percebi isso, gente. Foi a K. Covid, eu vou mostrar aqui pra vocês o comentário dela. Aqui. Então, muito obrigada, K, pela sua contribuição. Porque eu não tinha visto. Olha aqui, mais um exemplo. Aí, a gente, assim, pensou numa teoria, a gente pensou a mesma coisa. Que parece que tem a ver com a liberação dos acessórios de cabelo. No fato deles estarem liberando os acessórios de cabelo para todos os cabelos. Se você não entende nada dessa treta que rolou uma treta gigante, clica aqui nesse vídeo. Ou seja, eles estejam, talvez, experimentando essa liberação dos acessórios de cabelo com o cabelo do nível 1, que faz muito sentido, né? A outra teoria, essa dá medo. Essa dá medo mesmo. É da maquiagem fantasma. A gente tem cabelo fantasma e a gente tem maquiagem fantasma. Ai, meu Deus, podia usar um combo, né? Um look fantasma. E vou mostrar aqui pra vocês, foi a Devone Kovic que postou. Olha só o que acontece quando ela tá com... Ó, é um look normal. Meu Deus. É um look normal. E daí, quando ela troca o tom de pele da doll no meio do look, muda pra uma maquiagem que não existe, que ela nem tem. Olha isso, gente. É uma maquiagem medonha. Medonha. Eu vou testar. Eu vou testar aqui com vocês. A gente vai ter que, primeiro, mudar pro clássico, né? Porque eu jogo no moderno, sempre joguei. A gente vai caçar essa maquiagem fantasma. Vamos lá. Nesse mesmo desafio que estou. Vamos colocar outro cabelinho aqui. Maquiagem. Ah, vamos usar essa. Olha. Isso é normal? Vocês viram isso que tá acontecendo? Ó, olha o tom de pele dela nessa maquiagem. Em todas? Mudou aqui. Esse é o tom mais escuro da doll. Esse é o médio. E esse é o claro. As pessoas jogam no clássico e não perceberam isso? Elas perceberam e acham que não tá tudo bem? Gente, não é possível. Olha esse tom, tá completamente diferente. Gente, o clássico é muito feio. Eu não consigo jogar aqui. Eu tô muito acostumada com o outro. Mas olha isso. Um tom tem vários tons de acordo com a maquiagem. Eu não sabia disso. Não sei se é normal. Eu tô chocada. Me fala aí. Não sei se vocês jogam no clássico. Vocês já tinham percebido isso. Mas enfim, falar mal de uma coisa e encontrei outra, né? Mas enfim. Ok, tô com uma maquiagem aqui. Aí o que eu vou fazer? Onde é que? Aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar de pele. Ih, aqui tá tudo certo, gente. Ela falou que às vezes isso acontecia, né? Meu Deus, com todas as maquiagens são assim. Olha, ela tá mais branca agora. Como será que funciona? Será que é só às vezes que isso acontece? Nossa, que maquiagem legal. Eu não tenho essa. Gente, a maquiagem fantasma não apareceu pra mim. Tudo bem. Mas vocês viram o vídeo ali, então é real. E a última coisa estranha desse jogo é uma coisa que tá acontecendo com muita gente. Comigo não chegou a acontecer, mas com várias pessoas próximas de mim aconteceram. E a gente ficou tudo em pânico, achando que a conta tinha sido roubada. Se você já se identificou, sim. É sobre a foto de perfil mudar sozinha. A Marina Costa comentou aqui, falando que semana passada a foto de perfil dela mudou sozinha com uma foto que ela nem tem no celular. Todo mundo começou a achar que essas contas estavam sendo roubadas. No caso, a minha teoria pra esse bug é... É uma foto antiga da sua conta. Então, a minha teoria é a seguinte. Se você comprou a sua conta, ou se você algum dia usou aquela foto, o Covid bugou e voltou pra uma foto bem antiga a sua. Eu não acho que ninguém tem entrado na sua conta, não. Acho que é simplesmente um bug. Mas que é esquisito, cara. É esquisito. Se você souber de mais alguma teoria da conspiração, se você souber de mais alguma coisa estranha, alguma ponta solta do Covid, comenta aqui embaixo. Complementa esse vídeo, eu vou fixar seu comentário se for legal. Comenta aqui embaixo, me fala aí se alguma dessas situações já aconteceu com você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau!